Informação, Marcos Brás pode estar de saída do Flamengo. O nome do Viste Futebol do Flamengo é visto com bons olhos na CBF para assumir o cargo de diretor de seleções. Caso aceite o convite, Brás substituirá Juninho Paulista, que desde a seleção, junto de Tite. E tem informação do mercado, o Flamengo prepara uma oferta milionária e deve anunciar a contratação do meia Rafael Veiga, do Palmeiras. Grande destaque do Palmeiras, o ex-atleta do Atlético Paranaense, Rafael Veiga, pode estar deixando seu atual clube para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes deste elenco do técnico Abel Ferreira, informações dão conta de que o Flamengo deve oficializar uma grande proposta e tirar Rafael Veiga do Palmeiras nos próximos dias. Segundo a fonte, o staff de Rafael Veiga deu sinal verde para o rubro negro carioca avançar no interesse pelo meia. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 23 deve chegar a 12 milhões de euros, mais de 66 milhões de reais, e que o acordo entre as partes deve ser concretizado nas próximas semanas. Rafael Veiga está com 27 anos e pelo Palmeiras ele disputou 192 jogos, marcou 61 gols e deu outras 18 assistências. E aí, nação rubro negra, você aprova a contratação do Rafael Veiga? É um bom nome para o Mengão? Então, deixe a sua participação, a sua opinião nos comentários e também deixe de qual cidade você está nos assistindo. No mais, eu te agradeço pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubo, tudo sobre o Mengão Boladão! No mais, eu te agradeço pela audiência e até o próximo vídeo.